E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Fall of the Samurai aqui com o Klutzu. E da última vez vocês se lembram que eu sofri uma derrota aqui contra o clã Nagoya, né? Que depois acabou me pedindo paz, eu prontamente aceitei. Porque eu tava sendo atacado pelos Obama ao mesmo tempo. Vocês sabem da história, desde o começo da campanha, esse maldito Obama me ataca. E dessa vez eu tô mandando um exército aqui, que em breve espero que chegue aqui na cidade de Wakasa. Onde eu pretendo tomar ela dos Obama ainda hoje. Então sigamos em frente, não vamos parar não. Vamos continuar com a campanha aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, eu posso construir barracks, eu posso construir... Mas eu não sei se eu vou construir nada. Eu acho que eu devo ir recrutar em vez de construir, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu não tenho exército nenhum dentro da cidade. Então eu acho que a humanidade de infantilha de linha viria bem a calhar. E aqui, eu... deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já construí esse negocinho aqui. Eu nem lembro se ficou pronto na última parte ou se foi nessa ou se já faz tempo. Mas o importante é que eu... eu lembro que eu construí alguma coisa pra fazer dinheiro aqui. Eu só não lembro o que que era. Talvez foi esse mercado, exatamente. Mas, enfim, não vem ao caso. Eu acho que nesse turno é só o que eu vou fazer por enquanto. Deixa eu dar uma olhada só nas minhas tecnologias. Mas, faltou um turno aqui pra pesquisar esse Merchant Houses. É isso também que vai aumentar bastante minha economia. E vamos seguir em frente, então. Não vamos perder tempo. Já vou mudar o turno aqui. Porque hoje eu quero tomar uma casa ainda hoje, né? Como eu já falei. Redundância, mas enfim. Sigamos em frente. Olha o Obama transportando o barco aqui. Bom, pelo menos eles não... Visivelmente não fizeram nada contra mim. Vamos ver se vai continuar assim. Eu corro o risco qualquer hora de ser atacado por eles no meio do caminho. Ou então desse clã aí, os Totoro, e pegar ele... Tomar uma casa antes de mim. Porque eu sei que eles estão em guerra com os Obama. Se eu não me engano, na última parte, eles declararam guerra aos Obama também. E eu tenho que chegar lá antes deles. Porque no Fall já aconteceu várias vezes comigo de um aliado meu. Um aliado da onça, né? Um amigo da onça. Tomar uma cidade que eu tava pensando em tomar. Enfim, aí... Viram um problema. Aí, beleza. Olha como isso daqui aumentou minha economia. Essa tecnologia que eu fui pesquisar esses Merchant Houses de 1.100 partiu pra 1.400 a minha economia. Subiu bastante. E o verão chegou. Então sigamos em frente. Foi recrutado um soldado em Yamashiro, né? Uma unidade. E deixa eu ver aqui. Ih, vai demorar pra caramba. Que saudade da marcha forçada do Rom-2 na hora de transportar esse exército. Deixa eu atacar aqui. Olha, vai levar dois turnos ainda pra eu chegar lá. Mas eu não posso desanimar. Tem que seguir em frente aí. É vendo... Esperando aí, né? Marchando pra cidade direto. E com esse bust aqui na economia, eu acho que... Além de eu recrutar mais uma unidade aqui, que eu creio que eu tô precisando... É... Vai outra lá na Infantry. Eu acho que eu vou fazer também... É... Alguma construção, alguma coisa aqui. É... Não muito cara, mas também não pode ser muito barata, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Queria uma fortaleza. Aqui eu tenho um... Um negocinho aqui. Richie Majon Parlor. Se eu não me engano, a letra tá bem pequena, mas eu acho que é isso. Que... Deixa eu ver o que isso dá aqui. Dá mais mil de riqueza por comércio, tal, tal. Tira um pouco da modernização. Mas é uma coisa bastante interessante pra eu fazer. Uma opção de construção muito boa. Olhando aqui Tenant Fields, olhando aqui o preço de tudo, eu acho que é o que compensa mais mesmo eu construir aquilo. Só dando uma espiada nessa cidade aqui, mas não. Acho que eu vou construir aquilo mesmo e vou sossegar. Vou tirar o dinheiro do turno e vou sair marchando direto aqui pra... É... Pra cidade aqui de Wakasa e torcer muito pra que os Nagoya não me ataquem. Então vamos seguir em frente. Deixa eu salvar aqui, né? Pelo Imperador, né? Com o nome da minha campanha. Caramba, eu esqueci de salvar o backup outra vez. Mas como eu sou cabeça dura, hein? Vem cá. Deixa eu salvar o backup aqui de novo, né? Se qualquer coisa der errado eu volto aqui. E... Salvar minha campanha outra vez. E vou salvar a nuvem. Vamos mudar o turno aí. Porque hoje eu não quero perder tempo. Eu quero tomar essa cidade o mais rápido possível. Vamos ver se eu consigo trazer uma batalha hoje. Porque nenhum episódio falhou nessa campanha do Fall of the Summer. E todos tiveram pelo menos uma batalha. Olha lá, teve episódio que teve três, se eu não me engano. Então sigamos em frente. Vamos mudar o turno aqui. E ver o que vai acontecer agora. Espero não ser atacado por ninguém. Porque meu único objetivo por enquanto é esse. É tomar uma casa. E mais nada. O turno vai mudando. Fukuoka, Wajisumoto e tudo mais. Hiroshima. Olha, esse daí é famoso. E eu tô numa apreensão aqui com esse clã aí. Amigo que pode tomar uma casa antes de mim. Que vocês não tem ideia. Mas a única coisa que eu posso fazer. Eu já tô fazendo. Que é marchar até a cidade. Ah, o legal. Iger to serve. O cara tá querendo servir aqui em Iga. Como eu perdi um general na batalha. E perdi outro que me traiu. Com certeza eu vou alistar esse cidadão. É um general aqui, né. Eu acho que eu posso mandar ele pra alguma cidade. Será que eu mando ele pra Omi? É, tá faltando um exército aqui. Tá faltando um exército. Mas eu acho que aqui. Se caso o Obama me atacar. Vai ser o alvo mais provável. Então eu acho que eu vou atacar aqui primeiro mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar qual que é. Esse é o Daimon. Então é esse cara aqui mesmo. Vou mandar ele sozinho aqui pra... Pra cidade de homem. E deixa eu dar uma olhada aqui. Só ficou pronta a minha line infantry aqui em Ima. Então eu vou seguir em frente. Vou pegar esse meu exército. E vamos continuar marchando freneticamente aqui pra cidade de Wakaza. Porque, como eu já falei de novo e várias vezes e repito. Eu preciso mesmo tomar essa cidade. E deixa eu pegar esse meu shinobi aqui. Vamos andar um pouco mais pra frente. Só pra eu dar uma olhada pra ver se eles não tem nenhum exército na cidade mesmo. Vou ter que mandar ele pra cá, hein. E eles vão ter. E eles tem. E não é um exército pequeno. Então eu acho que eu vou cercar essa cidade. Eu vou deixar essa cidade cercada. Como eu já planejava fazer algum tempo. E deixar com que eles me ataquem. Porque eu não tô... Ou então eu parto pra Exizen. Né. Que é uma cidade que tá bem desprotegida aqui. Mas eu acho que não. Eu acho melhor eu pegar a cidade deles mais bem defendida primeiro. Não vai ser nenhuma incoerência, né. Porque eu tô mandando a cidade mais bem defendida. Depois até eles defenderem essa. Me dá tempo de eu fazer um outro exército. De marchar direto pra Exizen. Então eu vou fazer isso. Vou pegar aqui meus soldados. Vou recrutar aqui uma leve infantry. Eu acho que não seria uma boa ideia recrutar mais leve infantry aqui. Eu já tô cheio de leve infantry. E um exército muito bom aqui dentro. Parado, né. Que eu não... Um exército parado não é bom. Mas por enquanto eu tenho que deixar eles aqui. Pelo menos pra uma pequena defesa. Ou pra um ataque rápido. A cidade diminuiu. Porque eu pretendo me vingar daquela derrota que os Nagoya fizeram. Eu sofri. Eu não esqueci disso. E jamais eu esqueci. Então recrutando mais uma unidade aqui. E seguindo em frente. Oh caramba, esqueci da minha tecnologia. Tô pesquisando essa tecnologia de navio. Que não vai me servir pra exatamente nada. Então deixa eu mudar ela aqui. Pelo menos já fica dois turnos pesquisado. Quero pesquisar uma tecnologia. Vamos ver militar. Vamos ver se eu consigo. Pelo menos uma que me interesse. Essa daqui vai me dar... É melhor pro Shinobi. Mas eu não sei se eu vou pesquisar a tecnologia de Shinobi. Mais um de modernização. Mais oito de... Nossa, esse é legal. Mais oito de charge bonus pra todas as unidades. E vai deixar eu recrutar uma unidade chamada Revolver Cavalry. Que eu não costumo fazer muito. Mas enfim. Pelo charge bonus eu vou pegar essa unidade aqui. Essa unidade não. Essa tecnologia aqui. E depois eu pesquiso uma outra civil aí. Que vai melhorar bastante. Minhas relações. Apesar que... Essa tecnologia me habilitaria a essa. Mas eu acho que ainda não é... E essa é boa pra eu conseguir tropas estrangeiras. Da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. Mas eu acho que não é a hora ainda de eu fazer ela. Mais tarde. Eu nem tenho portos ainda pra conseguir. Eu primeiro preciso conseguir a cidade portuária. E o Acasa seria minha primeira cidade portuária. Isso ia ser excelente pra campanha. Antes de mudar o turno. Deixa eu só dar uma olhada na diplomacia. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer. Alguma facção pra se aliar a mim. Por exemplo. Os Totori dariam um ótimo olhado. E eu ficaria bastante temido me olhando com um clã grande desse. Então vamos ver se eles querem e eles não querem. Então vamos pro inferno. E eu vou mudar o turno aqui. Salvando de novo a campanha. Pra não perder nada. Vocês sabem que eu sou bem paranoico com isso. E sigamos em frente. Vamos atacar a cidade de o Acasa. E vamos ver se eu consigo trazer uma batalha ainda hoje. Vamos em frente. Já mudando o turno aqui. Pra ver o que acontece. Seria uma boa se os Obamas saíssem da cidade e viessem me atacar. Eu não ia reclamar se isso acontecesse. Ou a Uajisumoto. A Uajisumoto. Não. A Uajisumoto. Se eu não estou enganado. Pelo que eu me lembre. Eles devem ser clã imperiais. E não um clã... Como se diz? Um clã... Do Shogunato. Essa é a palavra. Eu lembro porque na minha campanha com o Shoshu. Eu ataquei eles aí. Porque eu precisava nos territórios. Eu resolvi atacar o Imperial mesmo. Ele foi detectado. Mas enfim. Meu Shinobi. Ele é detectado todo turno. E ficou pronto. Os Spear Levin e a Mashiro. E deixa eu ver. O exército deles não cresceu aqui. Espero que não. Eu não lembro. Se cresceu. Cresceu uma unidade. E vamos atacar esses caras aqui. Sem medo de ser feliz. Mas aqui vocês veem que... Oh, eles tem bem poucas tropas. Mas enfim. É legal você matar o inimigo aos poucos pela fome. Então vamos deixar ele quietinho aí. E deixa eu pegar esse meu Shinobi. E vamos mandar esse Shinobi pra cá. Pra cidade de Exizen. E olha só. Ah, é uma unidade só. Eu já ia bolar o discurso falando que era um exército grande. Que era trabalho e tudo mais. E olha só. É uma unidade só. Então se eu tiver sorte no próximo turno eles me atacam. E eu já vou conseguir tomar essa cidade aí. Não digo que com certa facilidade. Mas pelo menos eu vou tentar. Porque no Fall of the Summer. Não sei quantos sabem. Dá pra navios que estão na costa bombardearem. Por isso que tem esse pontinho aqui. Pra mostrar a área de bombardeio. Ou seja. Eles podem tentar bombardear minhas tropas durante a batalha. Sim. Eles tem suporte naval. Assim como eu também posso bombardear tropas inimigas. Quando eu tiver meus navios. Mas por enquanto eu vou cuidar do recrutamento aqui. Deixa eu recrutar essa Kyoto Police. Que parece uma unidade bem interessante. E só. Aqui já tá ficando pronta aqui minha construção. Enquanto o turno fica pronto. E melhora. Dá um bust aí na minha economia. Vou mandar essa unidade pra dentro da cidade de Omi. Vou deixar eu e esse general esperando aqui. E eu ia precisar de um outro general. Pra Emashiro. Porque eu tirei esse cara. Que se eu não me engano. O meu herdeiro. O filho do Daimyo. Aí ó. Son and Air. Ele mesmo. Ele é herdeiro. Pra atacar a cidade. Então. Deixa eu dar uma olhada. Só um negocinho aqui na minha família. E no conselho. Porque eu tenho esse general. E eu queria isso. Eu queria atribuir uma comissão pra ele. Pra aumentar a lealdade do filho da mãe. Então ó. Inspector General. É o que tá disponível por enquanto. Ele é o general inspetor. Ou seja. Nas tropas dele. Vai dar dois menos de custo de. Ah não. Se eu tiver esse cara. Dois por cento de custo de construção. A menos. Em todas as províncias. E mais um de repressão. Na província. Onde esse cara tá presente. Isso é bom pra ele pública. Então. É pra já. Você já é meu general inspetor. E. Os outros generais. Eu vou atribuindo outras comissões. Então é isso aí. Deixa eu salvar meu jogo aqui. E seguir em frente. Porque. Eu preciso tomar uma casa ainda hoje. Pelo menos esse é o meu objetivo. Eu quero tomar. Ou pelo menos ficar bem perto de tomar ainda hoje. Então deixa eu salvar aqui. E deixa eu salvar aqui também. E seguir em frente. Essa campanha já tá com 36 e 37 turnos. Eu acho que esse é o 37º turno dela. E eu preciso me expandir rápido. Porque é um tempo muito pequeno. Que se tem pra ganhar uma campanha. Ainda mais campanha curta. Como eu tô jogando. No fall. Então. Eu tenho que correr. Se eu quiser chegar a algum lugar rápido. O Obama já se movimentou. Não fez nada comigo. Não sei se o navio dele tentou me bombardear. Ou alguma coisa assim. O problema. É que eles não me atacaram. Uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Então. Eu vou ter que esperar um pouco. Ainda. Pra tomar uma casa. Mas tudo bem. Eu vou passando turnos aí. Eu vou planejando aí a conquista. As próximas. E olha só. O Adesumoto tomou aqui a província dos Totori. Eu tenho que dar uma olhada. Pra ver se eles são Shogunato. Ou se eles são Imperiais. Porque se eles forem Shogunato. Hum. Eu vou ter um probleminha. Ó. Perdi. Nossa. Meu Deus do céu. Eu perdi o comércio com os Totori. Acabou com a minha economia. Eu vou ter que debandar algumas unidades. Eu tô perdendo 119 por turno. É isso que. Caramba. Que comércio poderoso que eu tinha com os Totori aqui. E me nasceu um filho aqui. O Toru. 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 Tomomishi. Esse cara mesmo. E foi recrutado esse soldado aqui. E caramba. Mas como? Como que um comércio desse desfeito me prejudicou? Mas tudo bem. Deixa eu tentar comércio com o Adesumoto. Ele é Imperial. Ele é muito amigável. E eu acho que eu vou conseguir reabilitar minha economia com o comércio com eles. Beleza. Consegui. Ótimo. E por mais... Por menos que eu ganhe com esse comércio. É o que eu tenho por enquanto. Beleza. Eu não vou fazer nada. Não vou recrutar nada. Eu vou ficar esperando aqui. E esperar essa minha construção ficar pronta também. Porque caramba. Olha. Caiu bastante os meus ganhos. Talvez é por causa de algum bust que eu perdi aqui. Mas deixa quieto. Meu exército está muito pesado. Ele com certeza está contribuindo muito para essa queda econômica que eu tive aqui. Que é uma coisa que caramba. Nunca tinha solvido isso no Fall. Antes foi a primeira vez. Mas ninguém falou que a campanha contra o Zul ia ser fácil. É difícil de se jogar. Realmente. E eu estou jogando no hard ainda. Pioram poucas coisas. Mas por enquanto é isso aí. Eles têm essas unidades aqui e tal. E eu espero que eles me ataquem no próximo turno mesmo. Porque senão daqui a três turnos a cidade será minha. Então agora é hora de eu parar um pouco. Repensar a minha economia. Esperar ficar pronta aí o negócio. Então eu não vou poder fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou simplesmente mudar o turno aqui. Embora pode ser um pouco arriscado. Eu não gosto de mudar turnos com tanta frequência assim. Mas por enquanto é o que eu vou precisar fazer pelo bem na campanha. Então sigamos em frente. E vamos torcer pro Obama me atacar. Não atacou esse filho da mãe. Não me atacou. Tudo bem. Eu vou ficar os quatro turnos aí plantado. Esperando nem que vocês me ataquem no último. Mas eu vou ficar aqui parado, plantado. Esperando vocês me atacarem. Eu não vou atacar a cidade. Eu odeio atacar cidades no Shogun 2. Isso é verdade. Porque os cercos favorecem tanto o defensor. Como vocês já viram. Que às vezes um erro mínimo bobo pode ser fatal. E eu não quero me dar o luxo de errar no momento que eu não preciso. Então eu não vou atacar. Aí como vocês viram aqui. Já faltam dois turnos aqui pra cidade se render. A minha economia não subiu em nada. Mas também não desceu. A construção aqui não ficou pronta. Simplesmente não aconteceu nada na campanha. Faltam dois turnos ainda. Quando a cidade se render essa coisa ficar pronta aqui. Por enquanto eu tenho que aguentar uma economia ruim. E esse ano tá péssimo aqui pra mim. O ano assim dentro do jogo. Tá terrível aqui o ano de 1800 e pouco. Porque uma derrota que me ferrou. Em 1865. E eu deveria já ter tomado o Cidade de Minos. Se não fosse aquela derrota. Mas tudo bem. Pelo menos eu tô construindo aqui uma base boa. Mas eu ainda preciso de muita coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bugou-se né. Essa porcaria fica aqui do lado. Mas enfim. Eu tenho três províncias só. E eu preciso de 14 pra eu ganhar a campanha. E bom. Pelo menos as províncias leais aí já estão suficientes. Eu preciso até 1870. Eu tenho 1865. Será que eu vou dar conta? Enfim. Se continuar desse jeito eu acho que não. Mas vamos em frente aí. Ninguém falou que a campanha é ser fácil. Como eu já disse. Mas eu acho que talvez dê. Olha. Beleza. Consegui. Os Obama me atacaram. Então eu vou ter a batalha que eu queria. Então eu só vou dar um corte pequeno no vídeo aqui. E daqui a pouco eu já tô de volta com a batalha. Até lá. Pronto. Tô de volta aqui com as tropas já posicionadas. E faltou uma. Faltou essa daqui de Matchlock Samurai. Eu vou colocar eles bem aqui. Isso é Matchlock Kashi. Matchlock Samurai é do Shogun 2. Não do Fall. Enfim. Deixa eu selecionar todas as minhas unidades aqui. E eu acho que eu já vou começar a batalha. Eu procurei esse morro aqui pra eu ficar. Que eu acho que é um lugar melhor pro posicionamento. Só que eu não posso ficar muito parado. Porque eles tem canhões. Mas enfim. Embora os canhões sejam bem ruins. Eles estão vindo pra cima de mim. Como eu esperava e como eu quero que eles venham. Então eu vou posicionar as unidades aqui. E vou tentar usar uma tática bem legal aqui. Que eu costumo fazer nas campanhas. Que são as duas linhas. Nas campanhas e nas batalhas. São as duas linhas aqui no morro. Que uma linha protege. Protege não. Fica na parte de baixo. Enquanto a outra fica na parte de cima. E olha esses malditos disparando contra mim com os canhões. Eles tem muitos canhões. Mas esses canhões, embora não sejam tão bons assim. Eles fazem um estrago legal. Quando eles são bem usados. Então pera aí. Eu vou pegar essa minha cavalaria aqui. E vou circundar aqui. Pra pegar os canhões dele. Por trás né. Que seria o... Os flancos. É o lugar certo pra pegar os canhões. E olha só. Essas unidades aqui. Eles vão ter que aguentar firme. Eu não vou tirá-las daqui. Eu só vou pegar essas unidades aqui ó. E vou ver se eu consigo posicionar elas. Em vez de aqui do lado. Aqui embaixo. Pra eu conseguir atirar em duas linhas né. Uma linha mais alta que a outra. A de baixo atira primeiro. E a de cima atira logo depois. Fazendo um dano ao mesmo tempo. Duas vezes maior no inimigo. Que eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito. Então deixa eu pegar essa minha unidade. Ataca aqui. Vamos. As minhas unidades vão ter que aguentar aqui o... Os ataques inimigos aí. E... Esse cara aqui vai flanquear. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu tô bem preocupado aqui com essas... Essas pancaras aqui. Das minhas unidades correndo. Eu não queria perder uma unidade dessa. Mas os matchlock correndo. Menos mal. Eu não uso eles muito na campanha mesmo. Eu só uso mais essas aqui. Mas só que não vai... Acho que não vai dar tempo disso acontecer não. Porque essa minha unidade já tá muito perto. E eu acho que... Eu vou conseguir disparar. Atacar eles aqui. No momento certo. Enquanto antes das minhas unidades fugirem. E elas vão recompor o normal na cidade. Então vamos lá. Sigamos aqui a minha cavalaria. Essa minha... Como é o nome dessa unidade? Cavalaria de sabre, né? Pra atacar aqui a... Essa unidade. Eu não queria perder o festival de tiros aqui. Embora eu acho que eu vá perder um pouquinho sim. Por causa que eu tô preocupado aqui com os canhões. E deixa eles irem. Olha. Será que eles estão atacando meu general? Eu espero que não. Enfim. Já consegui pegar essa unidade aqui. E pegar ela de jeito. Ah, eles já estão fugindo. Não vão dar em nada esses caras aqui. Ó. Já comecei a disparar aqui nessa primeira linha de unidades. E logo a segunda linha começa a disparar também. Ou seja. Vai fazer o dobro do dano do inimigo. Como eu falei. Deixa eu ver se eu consigo filmar isso mais de perto. Embora esses caras são Spear Level. Aqui ó. Já estão atirando aqui em cima. Pegando essas unidades aqui. E eu acho que eles não vão aguentar muito. Essas ataques aqui de duas linhas. Eu tenho uma unidade deles já fugindo. E olha só o general me atacando aqui. Deixa eu desviar um pouco do foco. E atacar o general. Eu espero que minha cavalaria aguente. Embora no Fall of the Samurai. No Shogun 2. Os generais não são tão overpowered assim. Como são no Rome 1. No Medieval 2. São mais ou menos né. Então eu acho que. Dá pra minha cavalaria ganhar do general deles. Até com uma certa facilidade. Como vocês estão vendo aqui. Eu já fiz isso algumas vezes. Embora o general tenha habilidades especiais. E essas frescuras todas. Mas eu acho que dá certo. Ó. Como vocês veem aqui ó. Essa primeira linha de ataque foi rechaçada muito fácil. Com o apoio do Morro. E das minhas duas linhas de unidades atirando. Só que essa daqui não vai resistir. Se eu não avançar um pouco essa. Pra ficar no alcance da outra também. Opa. Tentando avançar igual o avanço do Rome 2. Não dá certo. Tem que ser no. Na base do click mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver se elas ficam no alcance. Pelo menos uma delas. Pra eu já conseguir disparar. Eu tô lutando ainda com o general inimigo aqui. Nossa. Eu luto. Tá bem equilibrada. Tá 15 aqui. Eu tenho 29. Mas eu acho que. É. Eu consegui. Fazer o. Pelo menos atacar o general. Fazer o general inimigo correr. Isso. Isso. Espero que eu tenha matado o desgraçado. Deixa eu ver se ele morreu. Eu acho que sim. É. Eu acho que ele já era né. Acho que esse general inimigo aí. Já era. Ele já era mesmo né. É legal. Um general a menos pros Obama aqui. Vamos lá. Vamos atacar esses canhões aqui. Porque eu tô cansado dele já disparando das minhas unidades. Eles são muito chatos. E. Como vocês veem aí. Não há mais muita coisa pra ser feita. É mais esperar que as linhas deles cederem. Até a minha vantagem numérica. Me favorece muito nessa batalha. E eu vou aqui com os meus. É. Eu acho que eu já ganhei. Eles já fugiram esses canhões. Eu vou principalmente perseguir esses malditos canhões aqui. Porque eu não quero que eles. É. Me cause mais dano em batalhas futuras. Eu vou pegar meu general. E vou correr atrás das outras unidades aqui. Que. É. Estão fugindo. Como principalmente essas leve infantry aqui. Que vão me dar um trabalhão. E eu acho que no automático mesmo. Eu já consigo atacar. Eu já consigo tomar essa cidade. Que não vai. Não vai ser um desafio tão grande assim. Né. Eles não. Já vão estar com o número bem reduzido. É. Como eu já tinha uma certa vantagem. Mesmo travaram no automático. Eu creio que eu vencia. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa agora. Então. Eu só vou cortar. Eu perseguindo as unidades. Daqui a pouco. Eu já tô de volta no mapa da campanha. Até lá. Pronto. Voltei aqui com os resultados da batalha. Eu. Eles tinham 1.010 soldados. Ou 2.145. Eles perderam 618. Eu perdi só 271. Me sobraram 392. Sobraram 1.000. Ah não. Sobraram 392 deles. E 1.874 mil. E eles mataram 261. E eu matei 618. Então sigamos em frente aqui. Como eu falei. Eu não tomei a cidade ainda. Nem esperava tomar depois dessa batalha. Eu quero mesmo atacar a cidade. É. No automático agora. Vamos ver se eu vou conseguir. E os Awages são um monto tão expandindo. Talvez seria legal. Eu fazer uma aliança com eles. Não agora. Talvez no futuro. Para eu proteger. Tudo bem. Que eles são do Imperial. O Imperial não costuma atacar o Imperial. Mas vai que acontece. Então talvez. Para me garantir. Eu faça isso. Enquanto eu tomei espando. Para o Oriente. Que é onde eu preciso. Tomar meus territórios. Para chegar em Musashi. Beleza. O turno mudou. Não aconteceu absolutamente nada. Eu só ganhei 2. E Goku de Income. Se eu não me engano. O dinheiro do jogo 2 é Goku. Por mais estranho que pareça. E deixa eu atacar aqui. A cidade de Wakasa agora. Eu acho que eu vou atacar. Antes que eles se rendam. Acho que uma batalhazinha no automático. Não vai fazer mal para ninguém. E eu vou conseguir vencer. Como vocês estão vendo aí. Caramba. Eles mataram até que bastante meu. Mas eu consegui vencer. Sem maiores problemas. Perdi só 19 soldados. Nossa. Bastante. E capturei uma unidade de canhões. Legal. E deixa eu. Tomar a cidade. Olha. Meu Income melhorou para caramba. Eu ocupei a cidade pacificamente. Deixa eu ver o que é isso. Ah. É aquela unidade. E eu acho que eu já vou poder fazer um pouco de comércio marítimo. Aqui. Agora que. Eu. Eu tenho um navio. Eu posso fazer comércio com os Totori. Novamente. Aquele. Aquela. Aquele velho acordo que a gente tinha. Eu posso retomá-lo aqui. Por causa do. Desse. Dessa nova coisa aí. Dessa nova. Cidade que eu tomei. E já estou melhorando aí meus ganhos. Meus lucros aqui na campanha com isso. E deixa eu fazer mais comércio. Pera aí. Eu tenho que consertar uns edifícios aqui. Eu tenho que consertar a fortaleza que está quebrada. E deixa eu continuar fazendo comércio com algumas facções aqui. Para que eu possa seguir em frente na campanha. Deixa eu ver. O Akayama eu preciso fazer comércio com uma facção não hostil. Mas eu acho que não existe essa facção. Então. Os Sendai estão aqui perto. Talvez eu faça comércio com. Opa. Eles estão muito perto. Os Sendai estão muito perto de mim mesmo. Mas. Bom. Deixa eu ver. Esse Sun Pool. O Sun Pool está crescendo para caramba também. Olha que grande que ele está. Talvez esse Akayama seja uma boa opção. Que ele está meio longe de mim. Talvez não me ataque. Como os outros. Então. Aí eles ainda querem o comércio. É satisfatório. Então acho que eu vou optar para fazer comércio pelos Akayama. E. Mas nada. Eu não vou ter mais opções de comércio aqui. O meu dinheiro melhorou. Mas não melhora lá aquelas coisas. Eu vou ter que usar essas tropas. Que eu já tenho para continuar a minha expansão aqui. Contra esse clã maldito. Que vivia me dando trabalho. E vamos em frente aí. Eu acho que eu tirando as unidades da outra cidade aí. Nos próximos turnos aí. Na próxima parte da campanha. Eu já consigo aqui tomar a cidade de Exxen. E tomando Exxen. Talvez antes mesmo do inverno. Antes mesmo que o inverno chegue. Eu posso tomar Exxen. E aí acabaram-se meus problemas com o Obama. O Obama vai ser finalmente destruído. Não o presidente. É lógico o clã. E. Eu vou poder. Tomar aqui. Me apossar dos territórios deles. E seguir em frente com a minha campanha. Na minha vingança contra os Nagoya. Então o que eu vou fazer. Acho que nesse turno. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já tomei a cidade. Foi mais do que o suficiente. Vou pegar esse meu. Essa campanha aqui. Vou salvar ela agora. Vou mudar o turno. E acho que eu já vou encerrar o vídeo. Depois da mudança do turno. Pra que eu possa me organizar melhor. Da próxima vez que eu for jogar aí. Pra tomar a cidade de Exxen. Então é isso aí. O negócio muda. Espero que eles não façam raids no meu território. Esse exército que tá aí. Ele tá me invadindo meu. É incrível. Ah não. 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 Eles bloquearam o meu porto. Bando de malditos. Bloquearam o meu porto aqui. E eu não vou ter como desbloquear ele. Porque simplesmente eu não tenho navios. E o que o Sendai tá fazendo? Marchando pra cá. Será que ele vai entrar na guerra contra mim também? Caramba. Eu vou ter que usar mesmo essas unidades que eu tenho recrutadas aqui. Mas não posso me desanimar. Eu tenho que seguir em frente aí. Em busca da vitória na campanha. Por mais difícil que pareja. Quanto mais difícil. Que pareça né. Quanto mais difícil. Mais heróico. Então sigamos em frente. Deixa o turno mudar aí. Aí eu vou dar uma olhada em todas as questões. Eu quero ver o tamanho desse exército. Que o Sendai mandou no território e tudo mais. Aí eu. Bloquearam o meu porto. Bloquearam o meu comércio. Revolver Cavalry. Já foi pesquisado aqui. E o outono chegou. E antes que o inverno chegue. Eu acho que eu preciso marchar pra Exen mesmo. E ficou pronto esse negocinho aqui em IGA. Que não melhorou muito a minha economia. Mas pelo menos. Deu uma pequena ajuda. Com o Revolver Cavalry aqui pesquisado. Né. Cinco turnos. Como passaram rápido. Eu acho que eu vou pesquisar mais uma tecnologia civil. De preferência uma que me dê grana. Dinheiro. Então. Eu acho que eu não vou ter nenhuma dessa tecnologia aqui. Só esse daqui que vai me dar. Vou poder construir um porto de comércio. Bom. Eu acho que agora é a hora então. Deve pesquisar essa tecnologia aqui. O Cordial Relations. Pra que eu termine ela aí. E possa fazer essas tropas estrangeiras o mais rápido possível. Que vão me ajudar aqui na campanha. Só que antes. Eu preciso de um projeto de recuperação da economia. Que tá feio o negócio aqui. Eu acho que eu recrutei mais do que meus cofres podiam aguentar. Então. Deixa eu mandar esse. Esse carinha pra cá. Deixa. Ele vai ser bloqueado aqui. Esse exército. Tem um tamanho muito bom. E esse exército aqui. Também tem um tamanho muito bom. Bom. Exizem. Eu acho que você vai ter que esperar um pouco. Eu quero que eles me ataquem. Então. Que o Obama me ataque aí. E pra eu conseguir equilibrar as coisas aí. Antes de marchar pra cidade. Pelo menos eu consegui uma cidade aqui. E eu creio que essa parte foi bem produtiva. E aumentando meus territórios. Eu tenho quatro. Só faltam dez. Enfim. Se vocês gostaram do vídeo aí. Clique no gostei. Se não gostarem. Sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda. Adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. É. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou.